E não é só lá no sul de Minas que tem golpistas se aproveitando de familiares, de pacientes internados em hospitais não, viu? Em Juiz de Fora, na Zona da Mata, a história se repete. Pelo menos três pessoas já foram vítimas. Acompanhe comigo. A diretora-geral do Hospital de Pronto Socorro de Juiz de Fora explica como o crime é praticado. Normalmente elas são abordadas por telefone. A pessoa se auto-intitula o médico e diz ao familiar que se ele não pagar normalmente uma quantia de R$ 1.500, o tratamento seria comprometido. O criminoso se aproveita da fragilidade da família para aplicar o golpe. A diretora alerta que o hospital é público e não cobra pelos procedimentos. Gostaria de alertar a população, não caiam nesse golpe, principalmente por se tratarem de pacientes graves que precisam de uma assistência serena e qualificada. E as famílias ficam muito vulneráveis. Então, por favor, não acatem nenhum tipo de telefonema, tomem providência, façam boletim de ocorrência, que o hospital está tomando as suas providências também. De acordo com a direção do HPS, pelo menos três pessoas foram abordadas pelo criminoso que se passava por funcionário para extorquir dinheiro. Uma das vítimas recebeu mais de um telefonema. Por sorte, ninguém chegou a transferir nenhum valor para o golpista. Ainda de acordo com a diretora, o hospital já tomou providências para tentar identificar como informações sigilosas dos pacientes vão parar nas mãos de criminosos. Já fizemos contato com a prefeitura, com o jurídico, para que a gente possa fazer uma investigação mais minuciosa. Gente, vamos tomar muito cuidado. A gente está nessa hora, estamos muito vulneráveis, né? Com família internada, a gente fica tentando achar uma solução. Então, não atende ligação de ninguém, não. Reporte-se sempre alguém do hospital para saber se o procedimento está correto.